Obrigada, Jesus, Senhor, por fazer a palavra. Obrigada, Jesus, Senhor, por fazer a palavra. Senhor Jesus, Senhor, por fazer a palavra. Senhor Jesus, Senhor, por fazer a palavra. Senhor Jesus, Senhor, por fazer a palavra. Vida do Inchal Toca-me, volta da tua barra, consola Vida do Inchal Vida do Inchal Vida do Inchal Vida do Inchal Amém. 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 Amém.